Eu estudei em Guarulhos, na Universidade Federal de São Paulo, fiz a graduação lá, comecei em 2008 e durante a graduação eu ficava aqui em São Paulo e ia para Guarulhos. E eu partia ali da região do Armênia, que daí que saiu o ônibus para Guarulhos, ali o Armênia. Então mais uma região onde eu ficava muito tempo da minha vida, ou seja, esperando o ônibus durante muito tempo, ou seja, no trânsito. Então eu acho que aquela região ali do Armênia, pegando a Dutra, é uma região que eu passei durante quatro anos e meio da minha vida, muito tempo, onde eu aproveitava para ler, onde eu aproveitava para estudar, onde eu aproveitava para decorar um seminário que eu não tinha estudado, porque eu já sabia que eu ia ficar muito tempo ali dentro, e que é uma região também que eu conheço muito os arredores, eu conheço os bares, que eu conheço os comércios, de tanto tempo que eu tenho que ficar. Acho que a minha relação com São Paulo, apesar de eu gosto muito de São Paulo, dos espaços que eu frequento, mas eu percebo que o que me marca a minha relação com São Paulo são essas relações de passagem, essas transições. É muito transitório, eu passo muito por aqui, mas não me fixo aqui. Então eu nasci aqui e morei em Santos. Eu chego aqui pelo Jabaquara, fico muito no Jabaquara, parto pelo Jabaquara, mas não fico aqui. E a região ali do Armênia é a mesma coisa, foi durante um período da faculdade, que eu precisava deslocar até Guarulhos e passava muito tempo ali. Então o meu afeto com São Paulo é muito no sentido, eu acho que eu consigo amar São Paulo justamente, porque é uma relação que eu sei que é transitória, que quando ela me cansa, eu posso voltar para o meu abrigo, que é Santos. Então eu acho que a gente não se cansa uma da outra, porque quando a gente percebe que o amor está em crise, eu dou um tempo e depois eu volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí